Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Venho mais uma vez aqui para falar do jogo do Real Madrid contra o Real Sociedad nesta semana. Real Madrid jogou muito mal e foi vencido pelo Real Sociedad, mas com a boa atuação de Vinícius Júnior, que levou o time nas costas. Muitos jornais destacaram a boa atuação do brasileiro e Vinícius Júnior fez gol e deu assistência. Destaca o jornal, o jornal que o Vinícius levou o time sozinho. Os jornais elogiaram o atacante, criticaram o Marcelo. Após a derrota, o jornal ASS considera o jovem brasileiro o melhor do time. No revés, por 4 a 3 para o Real Sociedad na Copa do Rei. Já o lateral tem boa atuação para chorar, diz o jornal Marca da Espanha. Depois de dois meses, o ostracismo Vinícius Júnior, enfim, voltou a ter o protagonismo no Real Madrid. Destaca a atuação do brasileiro nesta quinta-feira, porém acabou ofuscado pela derrota. Por 3 a 4, o 4 a 3 ao Real Sociedad, que custou a eliminação nas quartas e finais da Copa do Rei. Ainda assim, o jornal de Madrid reconhece que Vinícius Júnior destacou na noite infeliz da equipe no Santiago Bernabéu. Vinícius Júnior foi o melhor, jogou com folga nos maus momentos, lá estava ele pedindo a bola, colocando a cara, triblando e gerando ocasiões de gol. Nada a provar ao brasileiro, pelo contrário, se alguém do Real pode sair, com a cabeça bem alta, é Vinícius Júnior. Levou o time inteiro nas costas. E não é para qualquer um que faz isso, destacou o próprio Marca, em sua edição digital. O jornal também destaca que o Madrid fez uma das melhores jogadas do que a camisa 25 na partida. Quando ele deu dois dribles na área e chutou com muito perigo. Na mesma linha do Marca, apontou o brasileiro como o único a salvar a equipe no resultado desastroso. Vinícius Júnior contra todos. Após a partida, Vinícius Júnior foi entrevistado no campo pela geradora oficial de transmissão, que lamentou a derrota apesar de reconhecer que teve uma boa atuação no início do jogo. Nós estávamos bem e a Real Sociedad joga muito bem. É um jogo que só isso nos complicou. É difícil, estamos invictos em casa. O único jogo que não poderíamos perder e perdemos. Estou chegando ao meu melhor nível com essa temporada passada. Espero seguir assim sem lesões, afirmou o brasileiro. Se Vinícius Júnior for poupado pela imprensa de Madrid, após a eliminação, o lateral esquerdo Marcelo e até mesmo o técnico Zenitines e Dani foram alvos de críticas à decisão de poupar titulares como Cortóis, Varane, Isco e Modric. Considerado um erro ao treinador, diz a imprensa madrilenha. É fácil dizer agora, mas Dani se equivocou com a escalação. Tem muita confiança no elenco e não corresponde, disse o Marca. Tenta se reabilitar, mas não consegue. Olha que ainda fez o gol quando estava perdendo de 3 a 0. Continua sendo vencido na defesa com uma facilidade incrível. Isso quando não deixa diretamente se defender. Assim chegou o quarto gol quando o Isaac fez o que quis. E aqui vários comentários do Marca criticando a atuação do Real Madrid e elogiando Vinícius Júnior, o brasileiro que foi o destaque na eliminação do Real Madrid na Copa do Rei para o Real Sociedad. Até mais e se inscreva no canal e deixe seu like para nos ajudar. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Venho mais uma vez aqui para falar do jogo do Real Madrid contra o Real Sociedad nesta semana. Real Madrid jogou muito mal e foi vencido pelo Real Sociedad. Mas com a boa atuação de Vinícius Júnior, que levou o time nas costas. Muitos jornais destacaram a boa atuação do brasileiro. E Vinícius Júnior fez gol e deu assistência. Destaca o jornal que o Vinícius levou o time sozinho. Os jornais elogiaram o atacante e criticaram o Marcelo após a derrota. O jornal As considera o jovem brasileiro o melhor do time. No revés, por 4 a 3 para o Real Sociedad na Copa do Rei. Já o lateral tem boa atuação para chorar, diz o jornal Marca da Espanha. Depois de dois meses, o ostracismo Vinícius Júnior, enfim, voltou a ter o protagonismo no Real Madrid. Destaca a atuação do brasileiro nesta quinta-feira. Porém, acabou ofuscado pela derrota. Por 3 a 4, o 4 a 3 ao Real Sociedad, que custou a eliminação nas quartas e finais da Copa do Rei. Ainda assim, o jornal de Madrid reconhece que Vinícius Júnior destacou na noite infeliz da equipe no Santiago Bernabéu. Vinícius Júnior foi o melhor. Jogou com folga nos maus momentos. Lá estava ele pedindo a bola, colocando a cara, triblando e gerando ocasiões de gol. Nada a provar ao brasileiro. Pelo contrário, se alguém do Real pode sair com a cabeça bem alta, é Vinícius. Levou o time inteiro nas costas. E não é para qualquer um que faz isso. Destacou o próprio Marca em sua edição digital. O jornal também destaca que o Madrid fez uma das melhores jogadas do que a camisa 25 na partida. Quando ele deu dois dribles na área e chutou com muito perigo. Na mesma linha do Marca, apontou o brasileiro como o único a salvar a equipe no resultado desastroso. Vinícius Júnior contra todos. Após a partida, Vinícius Júnior foi entrevistado no campo pela geradora oficial de transmissão, que lamentou a derrota apesar de reconhecer que teve uma boa atuação no início do jogo. Nós estávamos bem e a Real Sociedad joga muito bem. É um jogo, só isso nos complicou. É difícil, estamos invictos em casa. O único jogo que não poderíamos perder e perdemos. Estou chegando ao meu melhor nível com essa temporada passada. Espero seguir assim sem lesões, afirmou o brasileiro. Se Vinícius Júnior for poupado pela imprensa de Madrid, após a eliminação, o lateral esquerdo Marcelo e até mesmo o técnico Zinedine Zidane foram alvos de críticas. A decisão de poupar titulares como Cortóis, Varane, Isco e Modric é considerado um erro ao treinador, diz a imprensa madrilenha. É fácil dizer agora, mas Zidane se equivocou com a escalação. Tem muita confiança no elenco e não corresponde, disse o Marca. Tenta se reabilitar, mas não consegue. Olha que ainda fez o gol quando estava perdendo de 3 a 0. Continua sendo vencido na defesa com uma facilidade incrível. Isso quando não deixa diretamente se defender. Assim chegou o quarto gol, quando Isaac fez o que quis. E aqui vários comentários do Marca criticando a atuação do Real Madrid e elogiando Vinícius Júnior, o brasileiro que foi o destaque na eliminação do Real Madrid na Copa do Rei para o Real Sociedad. Até mais e se inscreva no canal e deixe seu like para nos ajudar.